Veja como reproduzir um vídeo, um vídeo de transparência, quer dizer, como reproduzir um vídeo de transparência, ah meu velho, descubra o mito entre um vídeo de transparência, aqui ó, um vídeo de transparência, vou mostrar para vocês como que se descobre, está vendo aqui, é que eu moro aqui, descobri um vídeo de transparência, quer dizer, aqui, eu moro num alto, quer dizer, eu moro na altura, ah meu velho, você mora na altura aqui ó, aqui ó, vi transparência aqui ó, a transparência aí ó, aí ó, está vendo aí ó, o mulherzão aí ó, mulher, esse é um verdadeiro vídeo de transparência, quer dizer, cria velho, um vídeo de transparência, vou explicar bem direitinho para as pessoas não deixar confundido, porque não pode ficar confundido, né, não pode ficar confundido, ela é boa, essa mulher aqui é boa, imagina, 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 ela é minha, ela é minha, foi comprada, foi comprada aqui ó, olha o canal aqui, lá comprou, coitado, olha o canal aqui ó, aí ó, é, quando eu quero fazer um negócio diferente assim, eu vou para a piscina lá, olha 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 o canalzinho aqui ó, meu Deus, descubra a diferença entre um, entre uma transparência, quer dizer, a transparência entre um homem e uma mulher, quer dizer, descubra isso, tá? Tchau.